E olha, falando do Bora comprar um lote, o Bora MS completou um mês no ar, né? Estamos completando hoje um mês no ar e nós reunimos a galera que faz esse programa acontecer pra fazer um momento com fraternização. Teve música boa, teve comida boa, nós vemos aqui na TV Guarandi mesmo, né? E claro, a gente agradece aí a sua audiência diária, você que tá convivendo com a gente todos os dias. Pra nós é um prazer imenso, uma satisfação. E agora é um momento de você conhecer um pouquinho mais da nossa equipe. Um pouquinho mais das pessoas que ajudam a fazer esse programa com tanto amor, com tanto carinho que vai ao ar pra você de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Já que o mês-versário virou moda, por que não o mês-versário do Bora MS? Confere comigo aqui na tela às 11h49. Oi gente, olha, hoje a pauta tá meio diferente, viu? Primeiro se liga no look. A gente tá no churrasco da firma pra comemorar o primeiro mês de estreia do programa Bora MS. E claro, a gente vai mostrar todinho pra vocês. Essa é a galera que atua nos bastidores de tudo que você acompanha aqui na TV Guarandi, afiliada da Band em Mato Grosso do Sul. Da técnica à diretoria, todos tiraram um tempinho pra participar dessa confraternização especial. Ô gente, aquele ali atrás é o Maurício Andreoli, simplesmente diretor da TV. Vamos trocar uma ideia com ele? Chefe, master, tudo bem? Bruno, dá um pouquinho de licença pra gente conversar com o chefe. Comenta com a gente sobre o primeiro mês de programa Bora MS. É o que você imaginou? Como que tá sendo? Olha, a chegada do Bruno aqui com o programa Bora MS, Eu acho que muita coisa vai mudar aqui no mercado publicitário de Mato Grosso do Sul. Nós apostamos muito nesse programa, não só no projeto em si também, como na contratação do apresentador. E eu acho que o primeiro mês tá mostrando a que que ele veio. Eu acho que muito sucesso, muito comentário. Nós fizemos uma campanha de lançamento muito bacana com o mercado. Eu acho que tá superando as expectativas. Eu converso agora com a famosa Natália. Nath, como que é pra você estar à frente do Bora MS, na direção, comandando todo esse trabalho? Olha, é um desafio diário, porque é igual eu falo pro Bruno. Ele tem uma energia caótica, mas não é um caótico ruim. É um caótico que traz todo o movimento e nessa pegada que a TV Guanandita agora, de reformulação. A ideia é fazer um jornalismo leve e informativo. Então tá sendo um desafio, não só pra mim, enquanto gestora, mas eu acredito que é pra turma de forma geral. E tem sido muito positivo. A gente tem conseguido cada dia superar e a ideia é fazer sempre melhor, né? Rafa, qual que é a sua avaliação sobre o primeiro mês do Bora MS? Olha, o programa a gente tá vivendo intensamente. Todos os dias tem esse quadro Bora na Rua aí, que o Bruno vai pra rua, envolve a equipe, editor, cinegrafista. Então todo mundo tá na vibe do programa. Então cada dia é um dia diferente. Com o Bruno é animação. Então o Calegari trouxe essa animação dele pra equipe, que já tinha. E a gente tá entrando no clima. Então você tá à frente da edição, né? Como que é o processo de participar da edição de uma matéria e colocar no programa, principalmente um programa novo, um projeto novo? Então, estamos bem engajados nesse projeto e tá muita correria. Pra entregar o material bem editadinho, vocês vão lá, filmam, fazem a reportagem. Aí vem o Bruno edita com a gente, a Natália. Na hora do ao vivo também tá bem pegado, com bastante link, tá bem dinâmico. A gente tem muita expectativa de ser o maior sucesso. Já começou com sucesso, de continuar esse sucesso. O financeiro e o comercial da TV são os setores responsáveis por impulsionar o mercado publicitário nos programas da casa. O que vocês, né, do departamento financeiro, tão achando desse projeto novo? Ai, nós estamos assim, naquela expectativa, né? O Bruno é uma pessoa muito bacana, né? O pessoal gosta muito dele. E acredito que veio pra ficar por muito tempo, né, com a gente. Renata, você é responsável pelo departamento comercial. Qual que é a sua avaliação desse primeiro mês do Bora MS? Qual que é a expectativa aí, daqui pra frente, em relação ao mercado publicitário de Campo Grande? Olha, posso dizer que a aceitação tá sendo maravilhosa. Porque todos os clientes que a gente leva, leva o Bruno, além de ser maravilhoso e encantador, né? Ele tem um carinho muito grande. Então as pessoas falam, ah, eu conheço esse menino, nossa, eu já vi, já vi sobre ele e tal. É muito legal. E a aceitação, no caso, pra nós, comercial, é muito legal. Se torna-se muito mais fácil pra vender. Então, assim, tá sendo maravilhoso. E vai fazer o mês, dia 5, né? Então, o resultado tá aí. Os clientes tão amando. Bom, não tem churrasco sem churrasqueiro, né? Vou conversar agora com o Diego. Diego, você tá há quantas horas aqui no preparo? Desde meio-dia eu tô aqui. E a gente já colocou, acendeu o braseiro, né? Preparou a costela, colocou ela no fogo ali já pra ir tomando, pegando uma fumaça, né? Defumando e ganhando temperatura. E agora, pra finalizar, a gente foi, arrumou o varal, colocou as linguiças, as outras proteínas e fez um varal de legumes também. E agora estamos ali no braseiro, fazendo legumes na brasa, né? Pro pessoal comer, pessoal que gosta aí de um acompanhamento diferenciado. Agora me conta uma coisa, você tem algum segredo pra fazer um bom churrasco? Com certeza. Fogo de chão é paciência. Paciência é sal, pimento do reino, de sol. O primeiro mês do programa Bora MS merece comemoração. E pra combinar com o churrasco, música da dupla Bruno e Berrante. A gente não poderia encerrar esse VT sem conversar com o apresentador do programa, Bruno. E aí, cara? Faz a sua avaliação do primeiro mês do Bora MS. Olha, é um filho que a gente colocou no mundo televisivo, né? E completando o seu mês-versário. Eu acho que não poderia ser diferente porque todo mundo tá envolvido de uma forma muito especial, né? Todos com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Você, toda a equipe, desde parte técnica, desde o pessoal da Copa até a direção da emissora. Então, pra mim, tá sendo um motivo de muito orgulho. Porque, de fato, é o meu primeiro programa, né? É onde tá lá um pouco da minha identidade, um pouco da minha essência também. Então, assim, eu tô muito feliz. E feliz também de saber que todo mundo tá envolvido nesse projeto. Acreditando. E a gente não poderia fazer diferente, né? Graças ao primeiro mês de sucesso, a gente tem que celebrar com toda certeza. Então, manda um alô pra quem tá nos assistindo e acompanha diariamente o Bora MS. Ó, presta atenção. Não deu pra você vir no nosso costelão, não tem problema. Nós vamos fazer outros costelões aí, né? Quem sabe a gente sorteie o pessoal pra vir acompanhar, pra participar com a gente. Mês que vem diz que eu tô sabendo que tem outro, tá? Já fiquei sabendo que tem um segundo. Aí vai ser um boi inteiro. Ó, mas, gente, acompanha a nossa programação. Tudo feito com muito amor, com muito carinho. O Bora MS tá ganhando uma repercussão muito legal. E de um jeito diferente. O jornalismo onde a gente debate, onde nós trocamos ideia, onde nós conversamos. Onde nós vamos, além de dar a notícia, desmiuçar a informação, ir a fundo, ir lá na essência da notícia e levar pra que o telespectador tire a opinião dele, né? Não pouco importa a minha opinião. O que importa é o fato e aquilo que as pessoas vão tirar como conclusão, tá? Então, Bora MS, segunda, sexta-feira, 11 horas da manhã, na tela da Band da TV Guarandia. A gente vai fechar essa matéria aproveitando o churrasco. Não é isso, Marcel, meu cinegrafista? Bora lá, então. Tchau, tchau, gente. Que delícia, que festa maravilhosa. Toda a equipe lá, né? O Merci comeu quatro vezes. Eu vi. O Merci comeu quatro... Sim? Não foi cinco, né? Mas foi gostoso. Mostra o Merci, vou mostrar, vou mostrar. Mostra aqui. Aqui, ó. O Merci comeu cinco vezes. Não, cinco. Mas não foi só você, não. Teve gente que comeu. Dudu comeu bastante? Dudu comeu quantas vezes, Nath? Quantas vezes que o Dudu comeu? Sete? Ah, ele falou que faltou pão de alho. Ah, entendi. Beleza. Tá certo. Tá bom, tá bom. É, é, é. Aqui é assim, filho. Não tem jeito. Mas, olha, foi gostoso demais. A gente quer fazer os nossos agradecimentos aí. Pessoal parceiro. Deixa eu mostrar rapidão aqui, Nath, na tela. Vamos mostrar o Instagram da turma. Ó, o pessoal do Top Lenhas Especiais aqui, né? Foi o parceiro nosso. Obrigado aí pela parceria neste nosso evento. Vamos mostrar aqui também o Instagram do... Esse aqui é o Pereira Fogos e Churrasqueiras, né? Cedeu toda a estrutura pra gente poder utilizar. Muito obrigado também. Mostrar o Instagram do Diego. Diego, um grande amigo, um grande parceiro. Diego, BBQ, MS. Segue esse cara lá porque o bicho é bom. Manja do churrasco e tava espetacular. Tava muito bom mesmo, tá? Deixa eu ver quem mais estava aqui. Ó, Estilo Festas, MS também. Parceiro junto com a gente. Muito obrigado. Né? Todos esses nossos parceiros aí. É, é... A dupla, né? A dupla. Bruno e Ferranti também. Bruno e Ferranti oficial. Muito obrigado aí pelo show que fizeram pra gente, tá? Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Ninho. Alô, Ninho, um abraço pra você. É aniversário do Ninho hoje? Eu acho que é aniversário do Ninho hoje, rapaz. Será que é? Deixa eu só confirmar aqui, rapidão, Nath. Enquanto essas imagens bonitas estão sendo mostradas. Deixa eu ver se é hoje que é o aniversário do Ninho. Eu acho que é. É assim, eu sou amigo, sou, mas eu sou aquele amigo que não lembra. É hoje, né? Aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Ninho aí, que esteve junto com a gente também. Trouxe os meninos ali, o Bruno e Ferranti. Ninho, sucesso pra você. Deus te abençoe, viu, meu amigo? Parabéns aí, ó, muitos anos de vida. Um cara parceiraço aí, de já ter um bom tempo, que ele é parceiro nosso. Muito obrigado de coração, viu? Sucesso, Deus te abençoe. Pai, saúde e muitas felicidades pra você.